Boletim TV Universo Olá amigas e amigos da TV Universo, eu sou Rodrigo Gomes e chego agora com as principais informações da nossa região dentro do Boletim TV Universo. Niterói abre mais um ponto de testes para a Covid-19. A Prefeitura de Niterói conseguiu mais 50 mil testes rápidos para a Covid-19 e abriu um novo polo em esquema Drive-Thru. O caminho Niemeyer, no centro da cidade, é mais uma opção para o morador niteroense realizar o exame. O local da testagem só poderá ser acessado de carro e o motorista deve ter em mãos o QR Code gerado pelo aplicativo Dados do Bem, além da carteira de identidade. O resultado do exame será enviado ao usuário do APP via celular. Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do Estado querem o retorno da flexibilização. O Poder Executivo, o Estadual e a Prefeitura do Rio vão à Justiça para derrubar a liminar do juiz Bruno Bordada Costa da 7ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio, que vetou trechos da retomada das atividades no Estado e na capital. Por conta dessa decisão judicial, o plano adotado por Marcelo Crivella e o Wilson Witson estão suspensos. Uma nova audiência será realizada amanhã, às 10 horas da manhã. E assim concluímos a nossa edição do Boletim TV Universo. Siga as nossas redes sociais, o arroba TV Universo 32, para ficar bem informado. Voltaremos numa próxima edição para te deixar sempre muito bem informado. Cuide da saúde, cuide da família e até a próxima!